Repara esse céu. A cor desse mar. O sorriso dessa gente. Já pintou verão em Maceió. E quem é daqui tá pronto pro show. Olha o Rubens, ó. Chegou 6 da manhã na praia pra vender coco e dobrou o faturamento. Tô dando show, papai! Quem tá na mesma batida é a Irene. A pousada tá topada de clientes que inclusive ganham desconto nos passeios pras piscinas naturais com Jajá. Vixe, essa dupla não é boa não, ela se amostra. O povo que tá afinado também é o dos restaurantes, com os entregadores. Conta o verão pra vocês aí. Tá show! E justamente pra fazer o turismo pedir bis e a economia tirar o pé do chão, que a prefeitura trouxe o Verão Massaió. Estrutura top. Sorte se estourado e de graça no Jaraguá. No mês de janeiro é o sol se pondo, o coro comendo e o Massaió sendo um show pra todos nós. Verão Massaió é show pra todos nós!